Se comentam muitos bastidores sobre essa questão da vaga de garagem, que é uma humilhação muito grande para um vice-presidente não ter uma vaga de garagem na sede administrativa, todo mundo fala sobre isso. Não é muita humilhação seguir nesse processo todo? Não seria melhor para o Cruzeiro que você renunciasse, que todos renunciassem, que houvesse um ponto de partida, um ponto do zero? Você não acha que isso seria o melhor para o clube? O melhor para o clube é que a verdade apareça sempre. E eu sempre fui o foco de resistência a essa administração que estava lá. Se eu fosse preocupar com vaidade, com humilhação, com interesses, o melhor caminho, o caminho mais covarde, teria sido a renúncia desde o começo. Só que eu preferi denunciar, eu preferi chamar a imprensa, aprontar as verdades e chamar sempre o compromisso que eu tive com a instituição em primeiro lugar.